Estou vindo por duas gêmeas aqui, essa aqui é a Radassa, o que é isso? E a outra é, como é o nome da outra? Radassa Vem cá Radassa Ei, vou deixar o vacico Essa aqui é ela, o Lucindo Pastor, o Tóquio Pina Uma cabeça aqui para pagar o fio também Vem cá Radassa Espera ai, espera ai, deixa eu falar Fala um vacico, deixa a nossa reflexão com força Só que o Brasil não vive, só prega Prega? Prega! Oi gente, hoje vou falar para Adão e Eva Adão e Eva Ele falou, não coma maçã Aí a cobra falou, toma delícia, coma Aí Adão e Eva Aí Eva comeu Aí deu para Adão Aí Adão, não coma Eva Aí Adão comeu Não, não, não E se escondeu em uma árvore Porque eles se contaram o pó e o mal Não coma maçã E minha vez, deixa eu pegar agora Aí... Já é na verdade Espera ai Esté disse que... Olha ali, calma Radassa Fala um pouquinho Essa aqui é outra gêmea aqui Essa aqui é outra gêmea aqui Tudo gêmea aqui A gêmea é a Radassa Esté Esté e a Radassa A Radassa está comendo a Radassa comendo Nem esperando tomar café comigo Rapaz Minha gente Não sabe você É meu Deus É meu Deus É meu Deus É meu Deus Deixa eu pregar Pessoa não obedeceu a Deus Ai Deus Peixe Engola Jonas Aí ele orgulhou Aí ele orou, orou Ficou três dias a pegar o peixe Ai Deus Peixe Vomite Jonas Aí vomitou Agora vou pregar de novo Daniel Daniel Ta varando Estou aqui com o clenicac O laxa clenicac Ela está comendo o laxa clenicac E também vou pregar de novo Peixe Igual a Jonas Jonas Ah Jonas aqui Jonas Jonas É Fernão Ai Esté Olha Olha Ali, ali Eu quero ver a Daniela Oi Olha Eu vou falar agora Eu sou o Eva Daniela Daniela ta varando Daniela ta varando Daniela ta varando Aí Aí O rei pegou Daniela E coloquei em uma cova De leão Aí depois ele disse Peixe Não Aí depois ele disse Anjo Vai na cova E não disse leão com medo Aí foi voando voando E fechou a boca do leão É Glória É Não É 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 Chega Eu não sei de nada, eu não sei nem pregar ela Eu não sei, ela faz Quem sabe o que pregar? Todo mundo aqui é pregador Pregador do telhado Eu não sei de nada Tira a prega Você prega ou não prega? Prega Atos 2 e 2, diga assim De repente De repente De repente Vou cantar ainda aqui Calma Missionário André ao vivo Na casa da Rainha Esté Calma 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 Missionário André ao vivo Na casa da Rainha Esté Calma 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 ARD USH E aí Fui Deus abençoe o povo É Se Deus falar Obedeça Se Deus não falar Fique calado Ok, essa é a palavra do Eric O missionário beriz A paz do senhor A paz do senhor A paz do senhor A paz do senhor Estou aqui na sua live O missionário Eric, oh, tchau Alvigo Oi, eu aqui, amor